Eu tô quase milionário Eles já são retagatários Seu chego fica congelado Ela sabe quem é mais caro Eu já tô quase milionário Aê, caixa abaixo e goiante promessa Puxa a vibe, Luiz, puxa a vibe Aê, aê, é batalha dos estudantes Essa é minha gang, o que vocês querem ver? Sangue! Aê, boa noite, família Aê, boa noite Aê, boa noite Aê, boa noite Aê, boa noite Taca a blusa do Oca É meu patrocínio e seno veneno É a blusa do Oca E patrocínio sumemo Aí tá tranquilão, vocês vão perder pra nós Porque em questão de rima eu me garanto com a voz Só que você falou de Oca Sua rima é rouca Na verdade cê não tem ideia, cê tem a cabeça Oca Você não entende como falar de patrocínio Só que na verdade sua rima aqui tá indequilho Só que na verdade mano, no fim eu te espanco Você é o de preto, sua mente tá em branco Meu truta, bagulho é muito sério qual que é? Você não entende a fita, mas hoje volta de ré Só que parceiro eu só lamento É tipo Kinder Ovo Quer pagar de preto, mas é branco por dentro Tá ligado mano? Aqui eu não desacato Porque no freestyle todo mundo eu encaixo Ixi, Imahara Quem falou de Ovo Filho é aberta de decorada Aê, 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 ó, ó, ó Mas tá tranquilão que o cacho te bate e faz a festa Só que ele fala qualquer coisa mano Viu que esse cara não veio do gueto Pego o giz branco e escrevo no quadro preto A minha história é em cima de você Sabe que agora mano, seu freestyle não vai permanecer Só que no final meu mano, sua rima não é rara Cê até fala de ovo, cê até fala de clara Mas foda-se o ovo eu rimo pra ser um futuro No lugar onde a regra é clara e só se aplica em quem é escuro Cê falou que é decorada, você entra em declínio A culpa não é minha se você acompanha a linha do raciocínio Tá ligado né meu mano que eu chego aqui Mandando logo meu golpe Aê família, cês escutaram a rima certo Aê, por ordem de rima Quem gostou das rimas do caixa baixa e do coiote faz muito barulho Quem gostou das rimas do de preto e do Nibec faz barulho Aê, só pra confirmar, caixa baixa e coiote De preto e Nibec Zero caixa baixa e coiote Zero caixa baixa e coiote Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver eu quero ver Sangue Cês vão ver cês vão ver Sangue Mandando o cristal, tá ligado que eu não sou louco Até porque, claro, também senta dentro do bolo Cê tá ligado, mano, só falo a verdade É bolo, é o Brasil, porque apresenta a diversidade Nada a ver, vou te zoar que aqui você manda mal Eu vou bater no sertanejo do Franco e do pica-pau Aí vai se fuder, sem problema Só faltou cê parar de rimar e fala pena, pena Só que na verdade cê não tá no caminho Falaram te ouvo, mano, você é só o bizourinho Sabe por que, mano? Eu vou ser no improvisado Porque aqui você tá sendo carregado Só que rima embolado e eu falo sem caô Cê é feio pra caralho, é cereja do bololô Meu truta, eu te mato no sapato Você é muito fraco e na rima eu me destaco Só que eu falo, bololô, ha ha Tô vendo mais um trouxa aqui que eu vou matar Cê falou até Bate bom É isso que cê sempre falou Mas aqui não tem problema Se liga que agora eu te mato no dilema Aí, tranquilo meu parceiro, olha só Fazendo freestyle agora os dois até arrumam o B.O. Aí, sou carregado, pode pá Sem problema, eu tô parado mesmo, esse é o esquema Só que esse cara aqui não encaixa Mano, aumenta aí porque eu acho que a caixa tá baixa Você não tá ouvindo o beat, não tô entendendo Você é otário mano, você não tá prevalecendo É que a caixa tá baixa, meu mano então não finge Só que você acha que é foda, mas o que vem de baixo sempre te atinge Meu mano, eu sou freestyler, o que vem de baixo te atinge Cê sentou no formigueiro Aê família, por ordem de rimas, certo? Aê Aê, por ordem de rimas, quem gostou da rima do de preto e do Nivek faz barulho Quem gostou das rimas do caixa abaixo e do coiote faz muito barulho Caixa abaixo e coiote, próxima fase, certo família? Parabéns aos inimigos Parabéns aos inimigos